O papiloma é um neoplasma benigno de origem epitelial, bastante comum na boca, normalmente associado à infecção pelo HPV, tendo incidência aumentada em pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV. Usualmente afeta o palato, a língua, o freio da língua e o lábio inferior, podendo atingir qualquer região bucal. Na maioria dos casos, as lesões virais de papiloma são múltiplas e pequenas. Possuem um crescimento exofídico, esbranquiçado e aparecem tanto como uma pápula, como um nódulo com base ampla ou como uma lesão pediculada. A superfície pode apresentar pequenas projeções digitiformes, dando a ela um contorno verrucoso e áspero. Em muitas das lesões, há caracterização de couve-flor. A cor varia desde branca até rosa, dependendo dos graus de queratinização e de vascularização. É importante e fundamental a colheita de sintomas e sinais durante o exame clínico do paciente para o diagnóstico do HPV. O diagnóstico do papiloma vírus humano na mucosa bucal é realizado pelo exame clínico da lesão, citologia esfoliativa e biópsia feita pelo estomatologista ou cirurgião dentista. A prevenção contra o HPV deve ser permanente, tendo em vista que tem etiologia viral e é considerada uma doença sexualmente transmissível. Em função da prática constante do sexo oral, é imprescindível que estejam atentos às diversas formas de contaminação. Há disponível vacinas, tanto para mulheres como para homens com idades entre 16 a 26 anos. Ao observar lesões com estas características, procurem pelo estomatologista para diagnosticá-las e tratá-las, mas acima de tudo, previnam-se. Muito obrigada.